Então galera, aqui eu fiz as marcações aqui na parede, para não ter perigo de errar. Então eu fiz aqui as marcações aqui, a cada local aqui. Salve rapaziada, a RGC aqui, vocês viram aí que eu estava fazendo aqui, aliás estou fazendo essa caixa aqui, que isso aqui é uma bancada, eu vou fazer o revestimento aqui com a USB, que nem eu fiz aqui na lateral. E vou fazer todo esse revestimento aqui com USB e depois vou revestir com a placa e depois vai vir ladrilho ainda em cima. Então a galera, essas coisas que estão aqui, é tipo um entulho, para não precisar, ou seja, pelo menos fica aí. Só deu sábado aí, quando é que vai sair daí, daqui uns 10 anos aí. Então como vai ter três camadas de revestimento, que é o USB, a placa e depois o ladrilho e depois vai os móveis aqui em cima, fixo, que aqui é um vestiário, tá? Então por isso que eu estou fazendo assim e vocês vão ver, inclusive geralmente o recomendável para revestir é as placas verdes, resistentes à umidade. Porém aqui é só uma bancada, é mais para o pessoal sentar aqui e colocar um móvel aqui do lado, tá? Então eu vou só mostrar para vocês aqui. Então aí pessoal, eu tive que fazer aqui bastante trava, vocês vão olhar aqui, vocês estão colocando aqui a cada 40, 40, tem uns que estão até mais próximos, tem uns que estão a 30, tá? Então aqui tem 80, eu fiz bastante, coloquei aqui os tapetes tudo próximo, né? Os tapetes aqui a cada 30 centímetros, então está tudo fixo, bem fixo, muito parafuso ali onde é pladu, naquele cantinho. Ou seja, então eu vou colocar a madeira, a madeira vai vir aqui até, a madeira vai ficar apoiada aqui em cima, né? De toda essa base e lá onde tem 30 centímetros lá e parafusado de ponta a ponta, como vocês viram fazendo. E aqui é curto. Então, olha aí como está ficando agora. É. Então, rapaziada, aí como eu falei, eu fiz aqui as marcações, né? Os risquinho com lápis, que é para não ter erro. Fiz aqui também na frente. Então, está aí. Agora eu vou só concluir ali, aqueles pedacinhos ali, colocar aquilo lá, revestir com a placa agora, com o pladu, com a placa de gência cartonata. E aí, depois é só vir o rapaz do ladrilho e aí eu vou para o próximo. Cheguei aqui já tarde, né? Mas ainda está, ainda vou conseguir concluir esse daqui. Comecei quase meio dia, mas ainda já vou começar a concluir, é, conseguir concluir esse. E é isso aí. Já deixa o like aí. E tamo junto. É isso aí, rapaziada. Já está, ó. Consegui. Comecei já quase, quase 11 horas. Coloquei, fiz a estrutura, coloquei a USB e plaquei. E agora é só esperar o ladrilho. Tudo ok dentro dos conformes aqui. Agora nem vai precisar barrar aqui, porque a galera vai fazer o scan aí. Então é isso aí, galera. Valeu. Amanhã vou fazer o outro desse. Era para fazer os dois, mas como eu cheguei tarde, né? Agora já 8 horas da noite. O bom do verão aqui em Portugal é esse. 8 horas da noite e mesmo assim ainda está claro. E amanhã tem mais. Partiu? Deixa o like aí, se inscreve no canal. Fui!